Quando eu vejo a oito baixo Lembrando dos velhos tempos Depois de tanto janeiro Dos bailes da minha terra Deixam batido e canjeiro Dos bailes da minha terra Deixam batido e canjeiro Como era lindo de ver Surgir ao longe um larão O fogo da estrela d'alba Lá por detrás do capão Anunciando um novo dia Pra iluminar meu rincão Que conversava a pachola Na cordeona de botão Que conversava a pachola Na cordeona de botão Mas os tempos já passaram Hoje está tudo montado Presta meu rancho da vela Numa coxilha escorada Vai esbalanqueando a querência Num jeitão meio entonado Ainda mais quando eu me chego Pra cantar no seu costado Ainda mais quando eu me chego Pra cantar no seu costado Tempo é igual a panameira Que morre não dá mais caixa Sei que no haber dente d'alba Não se ouve conta o riacho Por isso junto a meu peito De saudade meu morraço Se chegou a escutar o rumbo Da cordeona de oito baixo Se chegou a escutar o rumbo Da cordeona de oito baixo De saudade meu morro Este solo solegaita que estão ouvindo Tem um compasso conhecido no Rio Grande E no meu verso mais puro gauchismo Canção gaúcha que em beleza se expande Quero falar das tradições desta terra São Rio Grande esse pago onde me criei Desde Guri tive a sina de ser gaiteiro Nas cantorias do Rio Grande sempre cantei Desde Guri tive a sina de ser gaiteiro Nas cantorias do Rio Grande sempre cantei Nostros fandangos é uma noite de alegria Em um galvão o hospital é de sem luxo Pois traz o nome CTG e todos sabem Que é o centro aonde dança o gaúcho Devidamente puxado é que se dança Com baixa larga e vestido bem rodado É o nosso jovem valorizando o que é nosso E preservando as tradições do Estado É o nosso jovem valorizando o que é nosso E preservando as tradições do Estado Os rodeios do Rio Grande é coisa linda De toda parte vem gente pra conhecer Do nosso pai é o mais lindo divertimento É alegria e tradição pra lhe viver Tem gineteada, concurso e tiro de laço Grupos de danças, gaiteiros e violão Brenda bonita, churrasco e barraca armada Vem à vontade e corre solto o chimarrão Brenda bonita, churrasco e barraca armada Vem à vontade e corre solto o chimarrão Por eu nascer e me criar nesta terra É como orgulho que agora eu lhes digo Simplicidade faz parte da tradição E no Rio Grande cada gaúcha é um amigo Pois através da música regionalista Nossa mensagem vai pelo Brasil inteiro Falando sempre dos costumes lheugrandenses E que tem fama de um Estado hospitaleiro Falando sempre dos costumes lheugrandenses E que tem fama de um Estado hospitaleiro Esses meus versos eu cantei em homenagem Pra gaúcha, Deus, artistas deste cheiro Ao gaiteiro, Zonei e Adelar Bertucci Que deram vida e alma a nossa canção Quando o patrão lá da querência do céu Pra este gaiteiro dizer que chegou a hora Eu quero estar cantando uma canção gaúcha Talvez a mesma que estamos ouvindo agora Eu quero estar cantando uma canção gaúcha Talvez a mesma que estamos ouvindo agora Eu quero estar cantando uma canção gaúcha Eu quero estar cantando uma canção gaúcha Eu quero estar cantando uma canção gaúcha A ti, meu velho querido Que joelho no chão ofereço Este rústico adereço Trançado de puro cru Esta prece de xiru Que rezo trançando o dedo Já que não guardo segredo Pra um amigo que nem tu Já que não guardo segredo Pra um amigo que nem tu Música Depois de como os outros foram Para o velho palmo do além Onde um dia eu também Eu quero boiar a perna E o patrão que nos governa Que por certo é teu amigo A de ser bueno comigo A ináquerencia eterna A de ser bueno comigo A ináquerencia eterna Já que não Fui nem a sombra Fui nem a sombra Do que foste velho santo Uma coisa eu te garanto Sempre me orgulhei de ti Pois contigo eu aprendi Pois contigo eu aprendi O que é honra e coração E esta chucra tradição Pelo pago onde nasci E esta chucra tradição Pelo pago onde nasci E esta chucra tradição Pelo pago onde nasci Pelo pago onde nasci Na minha terra se divertem A vontade é gauchada Fins de semana no sul Se ouve som nas madrugadas De uma gaitita manhosa Nos braços de um gaiteiro Num galpão de CTG Como é lindo o empreveiro E a gaita velha se espixa No toque de uma ranjeira Forma um trenzinho na sala Levantando a polvadeira E a gaita velha se espixa No toque de uma ranjeira Forma um trenzinho na sala Levantando a polvadeira As invernadas gaúchas Se apresentou no salão Juliador e sapateando Riscando a estoura no chão É um show de dança É um show de dança do pago Lindo mesmo de se ver Depois o pandango estoura E vai até o amanhecer E a gaita velha se espixa No toque de uma ranjeira Forma um trenzinho na sala Levantando a polvadeira E a gaita velha se espixa No toque de uma ranjeira Forma um trenzinho na sala Levantando a polvadeira Música Nos prendemos do rio grande Os gaúchos tão pruchados E as prendinhas tão bonitas Tão de vestidos rodados Os piazitos vão também Pra este divertimento Dançar o som de uma gaita Que nos traz o contentamento E a gaita velha se espixa No toque de uma ranjeira Forma um trenzinho na sala Levantando a polvadeira E a gaita velha se espixa No toque de uma ranjeira Forma um trenzinho na sala Levantando a polvadeira É o da parêia! A BANJA A BANJA CO Boarders A BANJA A BANJA A BANJA Música Quando ao longo me espicho Sobre o carnal do pelego Aos doce manso aconchego No meu rancho de capim O dia chegando ao fim Ao bater, Davi Maria Tua imagem fugitiva Vem pousar dentro de mim Tua imagem fugitiva Vem pousar dentro de mim Depois que nem bombarista A sua imagem se enrola Então eu pego a viola E abro o peito a cantar E canto assim sem parar Até altas madrugadas Até quem passa na estrada Se parar pra me escutar Até quem passa na estrada Se parar pra me escutar Música Muitos dirão que sou louco Isto porém não me abala Pois o povo quando fala Quase sempre por despeito Não sabe o que vem no peito Tua guasca que se apaixona Nem que pra rancho sem dona Pouco interessa o respeito Nem que pra rancho sem dona Pouco interessa o respeito E para ti prenda linda Que sabe o meu sentimento Este meu verso é um lamento É suplica e oração Consulte o teu coração E regresse brevemente Para alegrar novamente O rancho deste peão Para alegrar novamente O rancho deste peão Música 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 O que tem a roça Tão desfoliada Foi o sereno Da madrugada O que tem a roça Tão desfoliada Foi o sereno Da madrugada Música Sinto saudade Suspiro também Suspiro também Mandei recado Rosa não vem Sinto saudade Suspiro também Mandei recado Rosa não vem Chorei e choro Chorei e choro Nesta viola Só ela mesma Que me consola Chorei e choro Chorei e choro Nesta viola Só ela mesma Que me consola Música Música Adeus 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 Coração Mimoso Delicadeza Rosto Formoso Adeus Adeus Coração Mimoso Delicadeza Rosto Formoso Música 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 Gaúcho Gaúcho Prepara o teu braço E arrasta o teu braço Se és bom Lançador Gaúcho Afia Estora Pra mão Parimelo Se és bom Domador Gaúcho Que gosta De festa Pra ser divertir Não escolhe o dia Lhes convido Trair no pandango Que tem no rodeio Lá em vacaria Música Vai ter gineteada Torneio De laço Concurso De trava Também sapateio Tem muitos gaiteiros De declamadores Tocando e cantando Lá estou no meio Eu também vou lá pra vacaria Verás E nas prendas Que tem no rodeio Música Música Rio Grande Prepara o teu povo Para reviver a tradição do pago Convidamos o mundo inteiro Pra comer churrasco E tomar mate amargo Estamos de braços aberto Para receber o povo estrangeiro Que vem visitar vacaria Apreciar o rodeio Do sul brasileiro Música Vai ter um torneio De laço de amor Bandando Espes dança De noite e de dia Olhando de prenda Chinoca bonita Não vai ter tristeza Somente alegria Quem não tem coração Caboteiro Vai ser pealado Lá em vacaria Quem não tem coração Caboteiro Vai ser pealado Lá em vacaria Música 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 Lá vai a Xalana Bem longe Se vai Riscando o remanso No rio Paraguai Música Ó Xalana Sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Música Tu aumentas minha dor Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor E assim ela se foi Nem de mim se despediu A Xalana vai sumindo Lá na curva do rio E se ela vai magoada Eu bem sei que tem razão Foi ingrato e feriu Seu pobre coração Música Música Oxalana sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Ó Xalana sem querer Oh Xalana sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor E assim ela se foi Nem de mim se despediu A Xalana vai sumindo Lá na curva do rio E se ela vai magoada Eu bem sei que tem razão Foi ingrato e feriu Seu pobre coração Foi ingrato e feriu Seu pobre coração Música Rio Grande é velho, dei histórias pra contar Minha querência pagou e me criei Tenho cantado em muitas canções gaúchas Desta cultura rio-grandeste que eu herdei A nossa música do pago é tão bonita Que muito embora são poucos que as conhecem Canções nativas que nasceram desta terra Lindas poesias que a gente jamais esquece Alguns artistas que vêm cantar no Rio Grande Trazem cantigas vergonhosas de se ouvir Com invenções de amor e dor e tristeza Letras tão pobres, sem cultura e sem raiz E muita gente tira as filas da guaiaca Para assistir um show de enredo de paixões O nosso hino Rio Grande é mais bonito Nasceu aqui como as nossas tradições Nossos conjuntos de artistas trazem na mar Lindas mensagens da nossa chupa poesia Gaite e gaiteiro que animam nossos fandãs Pelos rincões levando ao povo alegria É o camperismo de pura essência pampiana Lindos acordes de uma gaite e violão E ainda trocam nossas cantigas gaúchas Por temas pobres que só falam em solidão A verdadeira música do sertanejo Eram aquelas que falavam do sertão Temas bonitos que hoje foram esquecidos Há muitos anos morreu essa tradição Substituídas por canções que nada dizem Falando em coisas depravadas sem moral Mas no Rio Grande a nossa poesia não morre Por ser a gaúcha tradição sucra e bagual Ou foram esquecidos Depois da lida sentava Em frente o rancho a maquiar E no horizonte seus olhos Ficavam a procurar Uma poeira restada Ou qualquer sinal de vida Que identificasse a volta De sua prenda querida Mas como nada acontecia A esperança era pouca E aquele mate de espera Que queimava o céu da boca Então pegando no pinho Abraçando com carinho Eu tava com a voz droga Gauchinha, gauchinha Tens pena da minha dor Eu te peço, queridinha Um pouquinho só de amor Gauchinha, gauchinha Tens pena da minha dor Eu te peço, queridinha Um pouquinho só de amor A dor que tinha em seu peito Ficava então mais forte Como é que um índio tão bueno Era de tão pouca sorte Pois em rodeio de amor A gente nunca se amarra Mas o laço de um molhão Mas o laço de um molhão Me pealou de cuxarra E no vazio que vivia Na imensa solidão Cutucava bem mais forte No fundo do coração Quanto mais triste ficava Aí então que cantava Abraçado ao violão Vim lá de fora Sou laçador Só não pude laçar até agora O meu amor Vim lá de fora Sou laçador Só não pude laçar até agora Oh meu amor Música 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 Antigas cartas guardadas Que o tempo amarelou São lembranças do passado Que no meu peito ficou Cada frase é saudade Do tempo do nosso amor Cada frase é saudade Do tempo do nosso amor Música 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 Hoje é um risco de tinta Retendo Retendo meu pensamento Cada letra é um suspiro Que ficou no esquecimento Resto de amor e saudade No livro do sofrimento No livro do sofrimento Resto de amor e saudade No livro do sofrimento Música O mensageiro canário O mensageiro canário Que deixou Que deixou o sol Que deixou o sol Música Música Do nosso amor é o que resta A esperança perdida Não vejo Não vejo mais teu sorriso Que alegrava minha vida Só leio as palavras tristes Das velhas cartas esquecidas Música Só leio as palavras tristes Das velhas cartas esquecidas Música 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 Vou me embora dessa terra Vou morar nos da morada Quem quiser que eu vá e volte Mandei barreiras e estradas Tirar as pedras miúdas Sereno na madrugada Música Música O sol já vem surgindo Redondo como o ventre Menina me dá um abraço Que eu não conto pra ninguém O sol já vem surgindo O sol já vem surgindo Redondo como o ventre Menina me dá um abraço Que eu não conto pra ninguém Música 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 O sol já vem surgindo Redondo como o ventre Menina me dá um abraço Que eu não conto pra ninguém Música 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 Legenda Adriana Zanotto